All I see is red, red, all red, all I see is red All I see is red, all I see red, all I see red and red. All I see is red andอpeit. That's it? All I see is red. Muito bom, cara Muito bom, que preciso Esse final, né Com essa dinâmica aí Sabe, diminuindo ali a dinâmica Muito bom, com o vibratozinho Sensacional Mano, que sensacional, velho Ela vai e ataca a nota Igual o último vídeo, né Quando ela canta a música Chandelier Ela ataca a nota no refrão ali E aqui ela ataca do mesmo jeito De forma muito precisa Bem em cima e com articulação muito perfeita, sabe Como que eu posso dizer Abrindo a boca Bastante a boca ali, né Show de bola Sensacional Muito bom, cara Ela sabe trazer uma dinâmica muito legal pra música Sabe, gente? Ela não é uma cantora Que fica exagerando Fazendo um monte de firula Onde não cabe, sabe? Eu gosto muito de ressaltar isso também Ressaltar o que o cantor não faz Porque se ele fizesse Ficaria estranho, né Eu gosto de trazer Quando tá muito bom Eu gosto de trazer o que ficaria estranho Sabe, pra galera entender Que se ela estivesse fazendo um monte de firula Um monte de coisa Onde não cabe Talvez não ficasse bom Talvez não Eu tenho certeza que não ficaria E ela faz exatamente o que a música pede Sabe, isso que é o cantor bom Que faz exatamente o que a música pede Mano, que show Muito legal esse melismo Bem tranquilo, né Um voz de piano Ela não traz Laranja muito levantada Um som muito pesado Tá ligado? Apesar de caber Levantar um pouco mais a laranja Sabe, tipo Pra deixar o som um pouco mais pesado E tal Mas ela traz a pegada dela mesmo Com a laranja sempre bem estabilizada ali Sabe Muito bom, velho O som dela Muito bom O som da voz dela Muito lindo O timbre Ave Maria Amei o timbre dela Um inglês aí Barsico Né Barsico Anglêsinho muito show Eu não sei se esse é o tom original De qualquer forma acho que não importa Né mano O importante é que tá lindo demais Cara, que coisa linda, velho Que coisa linda Essa aqui, ó Ataca lindo demais, velho Isso aqui Lindo, 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 lindo E ela no final ali fazendo É... O fryzinho, né Sabe o fryzinho, o drive do fry? Fica lindo, velho Na voz dela Combina demais E cara Curti muito ter feito esse vídeo aqui Gente De verdade Linda, linda, linda Essa música E a voz dela É maravilhosa Cara Você é louco Vou escutar isso aqui demais E aconselho a vocês Irem lá No canal dela Assistir Porque tem gente que as vezes Fica falando Ah, teu react É... Ficou ruim Porque tu pausou demais Devia ter deixado O cantor Cantar mais Por mais tempo Mas é que Gente Se vocês quiserem assistir o vídeo todo Mano Vai lá no canal da pessoa Tá ligado Vai lá no canal dela E assiste o vídeo todo Entendeu Aqui eu só tô pra reagir Pra pausar Analisar E reagir E tentar reproduzir algumas coisas Também pra vocês entenderem E agregar valor pra vocês Pra vocês cantarem melhor também O intuito que eu tenho aqui É isso também Tá ligado É fazer vocês Entenderem um pouco melhor Em cima É... Do que eu Já estudei até aqui Pra vocês entenderem E aplicarem pra vida de vocês Tá ligado De alguma forma É isso Eu vou ficando por aqui Tá Um beijo no coração De cada um de vocês Tamo junto E esse é o começo